Música Já compramos nossos bilhetes para Castelfranco, a família está reunida e agora tem o Mauro também, meu primo que mora em Israel, que ela vive. Foi encontrar a gente aqui para a gente fazer essa volta ao passado da família Libero. A gente comprou os bilhetes nessas máquinas aqui, super fácil, tem várias línguas, português, acho que não tem para variar, mas tem inglês, espanhol, italiano, enfim, você se vira. E lá tem tudo direitinho, as opções de horário, se você quer ir de volta, você paga aqui com cartão de crédito mesmo, então super fácil, dá para se virar numa boa. Esse aqui, olha, é o nosso trem, é um trem local, deve demorar uma hora até a gente chegar em Castelfranco. Depara! Vamos nessa? Castelfranco é uma cidadezinha de pouco mais de 30 mil habitantes a 40 quilômetros de Veneza. As principais atrações são as muralhas, a catedral e o castelo. Mas o que será que os Livieiro tem a ver com isso? Vem com a gente descobrir! Pronto, gente, nós estamos entrando a caminha de castelo, daqui a pouquinho tamo lá. Chegamos em Castelfranco. Vários jovens, não sei se eles estão indo ou voltando da escola, mas enfim, chegamos! E aí está a grande atração de Castelfranco, pelo menos para a gente, né? O cartório da cidade! Gente, nós estamos agora aqui no cartório, em Castelfranco, todo mundo. E a gente pediu o livro, que tem o registro de nascimento do avô delas. E está ali, olha, o livro do meu perfil do meu amor. Vitória, nasceu em... Opa! Nasceu em 1891, no dia 18 de agosto. É quase que nem o Yama. É! Ó, gente, aqui então é o cartório, saímos agora. Ele não me deixou tirar foto do livro, filmar o livro, ainda bem que eu filmei um trechinho ali. E... Mas deu um certificado para a gente de nascimento do avô, que na verdade a gente já tem esses documentos, porque a gente já tem até a cidadania italiana. Minha prima veio para cá, para esse mesmo cartório, 15, 20 anos atrás, pegou os documentos que confirmavam que o nosso bisavô, meu no caso, tinha nascido aqui. E com isso foi possível então fazer a cidadania. Mas agora eles estão lá dentro tentando ver se acham algum parente vivo. Ah, meu Deus do céu. E essa é Castelfranco. Quem sabe tem algum livieiro vivo aí, né? Com herança, melhor ainda. Hã? Nós ainda não achamos nenhum parente, mas olha, vírculo de Montebeluna. Era aqui que o nosso, meu bisavô morava. Nesse vírculo aqui. E nós vamos lá ver. A gente sabe que o número é 64 ou 74. Vamos procurar qual deles existe. Olha como tem construções antigas. Nove, dez. Uma daquelas ali é o mais lá pra frente. Olha, quanta coisa antiga. Olha, esse aqui é um palácio do século XVI. Olha que lugar bonito. É o século XVI. Ou seja, eu já estava aqui quando o meu avô nasceu. Eu falei avô? Avô. Meu bisavô, você já sabe. Várias construções antigas. Essa parte da cidade está dentro do muro. Com várias cidades europeias. Como brigavam, não? Esse povo. Um querendo invadir o outro. Então era cidade murada também. E essa parte aqui, que é a mais antiga da cidade, está dentro. Dentro do muro. Não achamos a casa. A numeração provavelmente em cento e tantos anos mudou, né? Mas enfim, foi em algum lugar aqui. Alguma dessas casinhas antigas. É, algum lugar dessa rua. Nasceu o nosso bisavô, meu e do Mauro e a avô delas. Vamos lá. Mas a gente não desistiu. Ainda vai perguntar por aí, quem sabe, né? Saber se o número mudou, se a numeração mudou, se alguma coisa aconteceu. Vai ser difícil de achar, mas... É, quem sabe ele morava nesse palácio. Ai, já pensou? Já pensou. Herança! Depois de Castelfranco, nos despedimos da Itália. Vamos agora para a Cidade Luz, Paris. Não perca o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.